48 horas acordado, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer, atenção pra vocês, ETS2, eeeeh... Não, é... É, galera, eu tô com esse Volvo aqui, é, muito top esse Volvo, curti pra caramba! Eu tô com as rodas que ganha na DLC da Raven, é, nessa DLC de Natal aí, que teve esses dias atrás, não sei se tá tendo ainda, confira lá no site da World of Trucks, e tem, hum... Vem esse lag, mentira, vem essa roda aqui, e a de trás, e também vem uma pintura, e a pintura eu não curti muito não, mas essa roda que eu curti pra caramba, ficou bem legalzinha! Então, vamos aí começar nossa viagem, que é um pouquinho, é, curta... Hehehehe... Olha o barulhinho legal, hahaha! Curtiram o barulhinho, né? Também curti esse barulho galera, achei bem top esse barulho mesmo... Vamos começar aqui nossa viagem então... A gente mal adicionado... Eu com a minha manoplinha aqui ó... E galera, é... Não sei se vocês viram o último vídeo do canal... Mas só que... Eu gravei com... Um... 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 naquele vídeo lá, vocês podem ver que tem um cabinho verde aqui, ó, não sei se vai dar pra ver aqui certinho, aí tem um cabinho verde aqui que é de LED, que é ligado direto naquela plaquinha, que é ligado direto na plaquinha ali do G27 ali, e eu tenho que virar aqui, tá, vamos embora, vamos embora, e eu achei que tinha dado problema, não sei, e eu falei no vídeo lá, se você não viu o vídeo, vai estar aí na descrição, no final, não queria engatar mais marcha, eu até achei que a plaquinha tinha queimado e tal, fiquei até com medo, mas tava engatando a ré, eu entendi porque não tava engatando primeira, segunda e terceira, e as outras e tal, mas tava engatando a ré e tal, eu falei, tá, tá alguma coisa errada, então eu peguei, e depois que eu parei de gravar e tal, eu peguei e fui lá na oficina da F7, né, pra ir pra oficina, em vez de ficar parado aqui no pedágio, não, netstock, caramba, isso aí é uma cura do netstock, ó, deixa eu voltar lá, e eu voltei na oficina e tal, e voltando lá, eu consertei o caminhão, tava um pouquinho quebrado, falei, oxe, não é nada, e resultado, não era meu G27, é o caminhão, eu vim aqui fiz esse aqui, ó, voltou as marchas, então, aquele caminhão, se você deixar ele quebrado, ele não engata as marchas, e que infelicidade, deixa eu ver a pintura que tem aqui, não, não tem a pintura da R.I. aqui, então vamos começar nossa viagem aqui, agora eu vou dirigir aqui, sério, tava correndo demais aquela hora lá, é, vou tirar esse aqui aqui, vambora aqui, mas então galera, é, daquele vídeo era só isso que eu queria falar, é, que não fez nada do G27, era o caminhão mesmo que tava quebrado e não engatava a marcha, pega essas reduzidas pra você, e, então, voltamos a falar aqui, é, deixa eu trocar aquele painelzinho ali da frente, olha só, quantos litros que essa coisa bebe, a cada 100 quilômetros, 83 litros, acelerando, tá, isso, acelerando, aqui nem onde ele não, tem a não, é, não tava parado e não engatava muita coisa não, essa aqui é média, a média de quanto que ele gasta é 82.9 por 100 quilômetros, vai dar mais ou menos 8 litros, 20.29, não, é, ml, 80 quilômetros, agora vai aumentar, mas quer ver, eu vou mudar aqui, deixa eu mudar aqui, é, não, passei reto, deixa eu ver onde que é aqui, acho que esse aqui, esse Volvo aqui não tem, mas tem um Volvo que tem duas riscas dessa aqui, e embaixo, tá aquele S5R ali, é, mostra, tipo, aquele monte de número, e, tipo, um em cima mostra o tanto que ele gasta, por 100 quilômetros que ele tá gastando, esse lag aí, filha, e embaixo mostra, é, a média dele que ele tá fazendo por 100 quilômetros, e é bem legal isso aí, esse aqui tá fazendo, acho que aquela ali é média, deixa eu dar uma tirada aqui, é, eu não sei certinho se aquela ali é média, mas tá se mexendo muito rápido, então, não sei não, mas ele tá gastando 81.5, eita, pega, deixa eu parar de olhar pro painel, deixa eu parar de olhar pro painel, esses negócios assim, senão eu vou começar a dar pra bater, então vamos lá, eu tô com uma reta escavadeira de 9 toneladas, ó, abaixa o eixo e sobe o eixo, não é tão pesada, é, é, a reta escavadeira de 9 toneladas, eu disse que né, clone, com, sei lá, como é que chama esse negócio aqui, com, não, 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 sei lá, é, segunda, meio-dia, e, segunda, 18 horas pra eu chegar lá, a última horária, são 11 mil, pra mim, é, falta 6 horas, e 35 minutos, a beleza, a gente resolve rapidinho, ai, ai, que calor que tá aqui, galera, vocês nem imaginam, é, galera, vocês podem ter me recebido, que eu troquei a câmera do G27, troquei não, troquei não, ó, modifiquei o tripé, eu, ele tá em cima do meu ombro agora, é, não, não tem nada se eu mexer no braço, ó, não tem nada, mas ele tá apoiado atrás do meu ombro, então, ele tá do lado da minha cabeça, tá pegando mais ou menos a minha visão do G27, e não tá pegando a tela, só a partinha de baixo, só essa partezinha de baixo aqui, ó, tá pegando essa partezinha de baixo da tela, mas não tem nada, vambora aqui, e, parece que ficou melhor, não sei, né, depois eu vou ver certinho, puxar essa coisa aqui, pega essa reduzida pra você, filha, ó, Vamos lá, trem, vou colocar você pra andar, pode ir, não tem ninguém de ir, tá sussa, vou andar por aqui mesmo, ó, o que é aquilo ali, está de show? Ah, não, só umas fotos mais claras, é, e aí, então, galera, eu tô vendo aí, né, se tiver, quinta-feira aí, é, ano novo, né, e eu tô vendo que eu não vou postar vídeo depois da quinta-feira, uma semaninha, tipo, de uma quinta-feira até, sei lá, deixa eu ver, quinta-feira, dia primeiro, sexta-feira, sexta-feira, tá, é, dia primeiro eu não vou postar mais vídeo até o dia sete, é, até a próxima segunda-feira, vamos fazer assim, eu vou ver certo aqui, mas é, quinta-feira eu vou postar um vídeo, vou postar o vídeo de semana inteira até quinta-feira, e, sexta-feira, não sei se eu vou postar ou não, é, hoje na quinta-feira eu falo pra vocês, eu vou postar um vídeo na sexta-feira, e daí eu vou ficar uma semaninha fora, eu vou dar uma viajada, dar uma descansadinha, vou pedir umas férias, e, eu vou ficar sem gravar nem nada, então eu vou chegar sexta-feira aí, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou lá, eu vou chegar sexta-feira, e vou adiantar algumas coisas do canal, é, não vai ter vídeo na, tipo, quinta-feira agora, é o ano novo, quinta-feira que vem, já é dia sete, eu acho, dia oito, dia seis, sei lá, alguma coisa assim, e, então eu não vou postar vídeo nessa semana, de quinta-feira, até sexta-feira, aí, eu vou, vou ver se eu consigo colocar um calendário aí, se ficou certinho, daí vocês vão ver se, aí, é, vou falar aqui, mas, vou ver se eu consigo colocar um calendário aí, na edição, eu vou ter que lembrar primeiro, né, é, então tá, quinta-feira, dia primeiro, é dia 31, primeiro dia 31, assim, eu, eu vou postar um vídeo, na sexta, já não tem mais vídeo, que daí é, né, férias, beleza, nas férias, em uma semaninha, e daí, vai passar uma semana, e, na sexta-feira, eu não vou postar vídeo, eita, que lag, na sexta-feira, que acaba minhas férias, na quinta-feira, eu não vou postar vídeo, porque eu não vou ter vídeo, entendeu, então, eu não vou postar vídeo, naquela, nessa semana, e, então, eu volto na segunda-feira, só não sei que dia que é, eu vou estar focando aí, que dia que eu volto, eita, peguei, eita, tá, correndo muito, hein, 165 km por hora, não podemos correr assim, ah, não, ali é o tanto de quilômetro que eu tenho que caminhar, eita, espertão, hein, tava menos 120, ó, a carguinha do Otmos Prime, aqui, do, do Peter Beauty, isso aqui é a carguinha do Peter Beauty, que é o Peter Beauty, é, o Otmos Prime, então, daí tem a, do, pois, os, ah, esqueci de não, dos carinhão, dos robôs, é, vamos ver quantos quilômetros falta aqui, falta 52 quilômetros, estamos chegando já, pertinho, deu, 12 minutos de gravação, tá dando 12 minutos de gravação, agora pouco, eu sei, porque eu sou me, tipo, eu olho, tem uma carguinha bugada na minha frente, ficou rosa, é, bom, galera, pra quem não sabe, isso aqui é uma manopla de Fox, que eu troquei, ela é bem legal, porque ela é grande, eita, robotinho, ela é bem legal, porque ela é bem grandezinha, e no último vídeo, eu falo bastante sobre ela, se você quiser assistir o vídeo aí, eu vou estar deixando na descrição, e, vou ver, é, galera, semana passada, eu usei bastante uma borda de, de pedra, que eu fiz aí, e eu queria saber se vocês gostaram daquela borda de pedra, e, ah, eu queria que vocês deixassem, ah, filho da mãe, o cara bateu ali na frente do carro, cara, eu enchei o carro, tem caminhão verde ali, eu não vi esse acidente, como? é, é, malandro, cara, filha da mãe, olha só que intrudência, cara, olha a intrudência do cara, eles viram isso, olha, 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 essa blusinha parece mais um freio, quando você para assim, faz estacionada aí, pã, frear, freio, imprensado, eu freiei aqui atrás, porque eu queria ver se tinha, o, é, barulhinho de frear, eu curto demais, quando um caminhão, um carro, carro, carro álcool, tipo, uma caminhonetinha, uma F100, F1000, alguma coisa assim, chega no quebra-mola, faz, é, muito top, é isso aí galera, estamos chegando no final aqui, já vai, vai largando seu like aí no, no canal para ajudar, já vai deixando seu favorito no link, no link, olha eu, no link, que link, vai deixando seu favorito aí no, no vídeo, adicione seu favorito aí, que vai ajudar bastante, e por favor galera, não se desinscreva no canal, eu quero chegar a 600, pelo menos até o fim do ano aí, pô, tem mais umas, até quinta-feira aí, para conseguir 300, entendeu, então vai largando seu like aí já, chama seus amigos para curtir esse vídeo, chama seus amigos, para curtir, tudo esse canal, eu vou passar no vermelho, para vocês verem que eu sou um galão, ó, ó, eu passo no vermelho, tomo lag, só tomo muito, porque o carinha bateu no mim, eita, eu acho que tem que ir, ela estava perdido já, vambora aqui, ó, aqui, tem que virar aqui, tem que virar aqui, vamos pegar aqui, para, para a gente virar ali, para entregar, estamos chegando na entrega aqui, já, lag, lag, oi, oi, lag, lag, não sei porquê, mas eu testo essas paradas, de vez em quando, dá com a travadinha assim, não para, vamos chegar, entregar essa carga, estamos aí, com 17 minutos de vídeo, estou falando que eu sou mítico, está certo, chega aqui, pegar a carinha, e comemorar, e comemorar, opa, não bateu não, mexendo aqui, satisfatório, beleza, bom galera, eu vou dirigir aqui de volta, tenho que falar uns negócios, para vocês aí, mas então galera, vou pegar aqui, só, dar uma olhada aqui, eu sei que vocês tenham gostado, desse vídeo realmente aí, porque, estamos chegando no fim de ano aí, e, o canal está crescendo bastante, então, agradeço a todos vocês aí, e tem o seguinte, esse mod aqui, não tem link, então, é um mod pago aí, não tem link, eu ganhei de um amigo aí, então, foi mal aí, foi mal não, eu também não vou fazer propaganda do cara, então, freia, então, não tem link aí, para esse mod aqui, mas ficou top, o mod é bem legalzinho, procure aí, não vou falar de quem que é, não vou falar o que que é, mas é bem top, tem a plaquinha ali na frente, que é de, é, Bahia, Vitória da Conquista, não dá para ler certinho, e, é, Vitória da Conquista, mas é isso aí, então, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.